Rapaziadinho, o vídeo é seguir pra entretenimento, beleza? Então não vai fazer loucura de querer jogar nessas paradas, etc Lembrando que é só pra o maior de 18 E se for pensar em jogar, jogue com responsabilidade, beleza? Um bom vídeo a todos e até a próxima Eu vou, chat, eu vou Nós tá quase nos 10 mil likes Quem meu arroba o dedão, arroba agora Bateu os 10 mil likes, eu já vou pegar o codiguinho pra soltar pra vocês aqui, tropa Quem não sabe como pegar o codiguinho É só você dar exclamação e resgatar pra ver o código, tá? Deixa eu pegar o código aqui pra vocês, rapaziada Ó, o codiguinho tá copiado já, tá na minha mão Tá na minha mão e já tá aqui, ó Pra quando for pra liberar, quando chegar nos 10 mil likes Eu só vou mostrar pra vocês Quem não sabe como resgatar, é só criar uma conta através desse QR Code Ou do link fixado aí do chat E assistir o videozinho que o Nightbot tá mandando E o Eduzão tá mandando aí pra vocês De como resgatar Tropa, atrapalhando o vídeo aqui rapidinho Pra informar que novos usuários na Stake Podem vir em configurações Na parte de ofertas, escrevendo fora E tá ganhando benefícios VIPs E parte das suas apostas em cashback Após 24 horas do cadastro Então vai lá, digita o código Que vai estar me ajudando muito Valeu Tá esses códigos, tá, tropa? Ó, ó, aqui começou diferente, mano Aqui começou conectando pra caraca Tudo bem que não conectou nada no mesmo lugar Foi um pra cada lado Mas conectou a tela inteira praticamente Ó, se vier uma estrela verde ali, conecta Ai Quase conectou Beleza Eu tava sentindo o cheirinho dele Ele chegou, meu irmão Vamos, vamos Com uma bomba Tá tendo, beleza, tia Tino Vamos Isso, agora sim Agora, Lomanskizinho Você liberou o canequinho Você liberou o foguete pra nós Agora nóis vai pegar ele, tropa Agora chegou a hora, tropa Isso aqui é um bônus normal, meu irmão Se nóis conseguir aqui Pegar um 500x Um 1000x é muito mais poderoso Do que no super bônus Já pagou 3 mil badago E é aquilo Às vezes a bete tá ruim Vale a pena insistir e testar outras bets Foi o que a gente fez Nóis confiou na escadinha Salve Marcolinha Salve Breno Sousa Seu brabo Temos essa rodada e mais três Deu um clicão na tela sem querer Mas ajudou Foi pra tirar a zica Conectou e conectou bem Pode ser que conecte ainda o ursinho vermelho Boa, boa Dois ursinhos vermelhos aqui É coisa rápida, vai Tá bom, tá bom Já pagou 5 mil 800 badago A banca tá em 89 mil Tá na hora de subir essa banca Ai, caceta Essa rodada é mais 11, tropa Boa Conectou bem O ursinho dourado conectou também O bom é que os multiplicadores Tá ficando bem no meio da tela mesmo, mano Vai conectar mais aqui ainda, ó Beleza Mano Mano Já temos um 32x aqui embaixo Já pagou pra nós 8 mil e 100 reais, tropa Coisa linda Temos outro 32x aqui Vem mais um ursinho dourado Caraca, era mais um ursinho dourado A gente conseguia a conexão ali em cima Rapaziada Boa Temos outro 32x aqui A tela tá ficando cheia de 32x Temos nove rodadas estantes O negócio, rapaziada É a gente tentar, mano Não ficar com 32x na tela inteira Aumentar os multiplicadores Já temos 128x aqui Um bônus de 7 mil Já pagou pra nós Meu Deus 24 mil reais O ursinho vermelho vai pegar de novo Mano do céu Tropa, tropa O coração laranja pegou Moleque, a estrela verde vai pegar talvez Não, vai faltar uma estrela verde Caraca, que dó Já pagou pra nós 27 mil Madado, malandro Chatzão Quem não tá spamando O emoji do foguete no chat Espama agora Malandro Se nós pegarmos aí três foguete aqui É muita forra É muita forra Temos 128x na tela já Se conectar no 128x Vira 256x, mano Vai lá, vai lá Boa, boa, boa Mano, o ursinho roxo pegou 128x tá na tela Mais um scatter Mais um foguete Vem, vem, vem Meu Deus, por favor Foguete apagou 52 mil Puta merda Mano do céu Mano do céu Vem, vem Vá Vá, vamo, caceta Paga, paga Paga Nós Bateu Vete Tua Lazareta Vamo, meu irmão Beleza Boa, cal Chatzão Insiste Isso, malandro Vamo, caraca Ai, caceta Drop É agora Chegou a hora Chegou a hora É só vir três foguete Não tem segredo Três foguete É nóis na fita Boa Conectou no 128x Temos outro dos 156x na tela Pagou 10 mil reais Uma conexão de mirigela Mano, é muito absurdo Ter um multiplicador desse Num bônus normal, rapaziada Isso não é um super bônus É um bônus normal, tropa Meu pai amado Conecta, conecta aqui Conecta aqui Por favor Fogu, fogu, fogu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dezenove mil Dezenove mil Numa conexão Meu pai amado Vamo, caraca Aqui É nóis Bate o Bet Calma, Raymond Onde nóis vai pegar você, caraca Respeita a tropa do rei da Bet Que tá na área Ai, baladro Bora, Sete Vamo Vamo Nóis tem duas rodadas Nóis só precisa que nessas duas rodadas A gente pegue três foguete Se nóis pegar três foguete nessas duas rodadas Vai ser loucura Vai ser coisa de maluco Mano do céu Só conecta então Não precisa pegar três foguete Conecta Conecta Bobo Ursinho vermelho Ursinho vermelho Se conecta o ursinho vermelho E aparecer mil x na tela Mas de qualquer forma Olha o que eu falo pra vocês Um bônus normal é muito mais valioso do que um super bônus Um bônus normal De sete mil e quentos pila Que nem chegou no mil x Pagou pra gente Nada mais, nada menos Quer? Novecentos Mil Madagos Meu irmão Respeita É nóis Baladro Vambora Chatezão Tomar no rabo Bater o bet Ai Te arrombar Bater o bet É o cacida Meu irmão Vamba Que é nóis Ai caraca Tropa Voltamos Cento e oitenta e cinco mil Bora É isso Cento e oitenta e cinco mil De banca Tá maravilhoso E olha o que o Minhocadas mandou Tchau